Nilson, o paredão. Promissor desde as categorias de base, o goleiro Nilson Correia Júnior, ao longo da carreira, fez valer as expectativas nele depositadas. Revelado pela Desportiva Ferroviária, de Vitória, Espírito Santo, multicampeão pelo Vitória, de Salvador, e com passagens significativas por gama, de Brasília, Internacional de Limeira e Santa Cruz, Nilson chegou à Avenida Conselheiro Rosa e Silva em 2004. E até hoje é idolatrado pelos adeptos timbus. Foi pouco tempo, mas foi muito intenso. Assim o ex-goleiro, que se aposentou no segundo semestre de 2017, define sua passagem pelo timbu. Não é para menos. Um elenco contestado pela imprensa local por ter mais jogadores rodados do que jovens talentos conquistou o título do Campeonato Pernambucano em uma épica reviravolta contra o Santa Cruz, este time do próprio Nilson, no estádio do Arruda. Vitoriosos nos aflitos pela contagem mínima, os tricolores foram engolidos pelos alvirrubros em sua própria casa, 3 a 0. Como tamanha desvantagem, que obrigava o plantel treinado por Zé Teodoro a vencer, foi revertida. A estratégia para o segundo jogo da grande decisão foi revelada por Nilson. A partida estava marcada para o domingo, 18 de abril, e o grupo se concentrou no hotel quatro dias antes do jogo, ou seja, na quarta-feira, dia 14. Todos tinham em mente que trabalho só seria reconhecido se fossem campeões. E foi um sacrifício válido, assegura. Nem a lamentação pelo acesso à série a que escapou naquele ano impede que o paredão guarde boas lembranças do gigante dos aflitos, especialmente da sua relação com a torcida. Sempre foi uma história de amor, uma empatia, uma sincronização bonita. Seguro debaixo das través, Nilson foi o último paredão a ser unanimidade entre os alvirrubros. Mais de uma década se passou, e muito se fala na Rosa e Silva que, desde 2004, nenhum goleiro recente do Timbu o superou. O jogador também caiu nas graças da torcida do Vitória de Guimarães, de Portugal, onde jogou em alto nível por sete temporadas, de 2005 a 2012, e no Persépolis, do Irã, onde manteve os bons rendimentos mesmo perto dos 40 anos de idade. Guimarães, nasceu em 26 de dezembro de 1975. Antes de pendurar as luvas, ainda defendeu o Moreirense e o União da Madeira, ambos de Portugal. Inclusive, foi um técnico português, Paulo Duarte, que o incentivou a se naturalizar burquinense para defender a meta da seleção da Burkina Fácil. A CBF, no entanto, não autorizou, pois o jogador já tinha defendido a Canarinho nas seleções de base. Tantos anos na terrinha, evidentemente, deixariam resultados significativos. Ao escutar os relatos de Nilsson, em ligação feita pelo aplicativo WhatsApp, eu percebi que ele chegou a misturar o português do Brasil ao português de Portugal. Um jeito único de falar, o qual deixa transparecer um jogador vitorioso e consolidado em diferentes terras, nos clubes que joguei. Fui ídolo, fui capitão e fiz parte da história. E isso me enche de alegria, pois fez valer minha carreira. Quase uma hora de conversa muito produtiva. O ex-arqueiro também se mostrou seguro nas palavras, sobretudo ao dedicar sua carreira ao pai, seu grande incentivador no futebol. Nilsson tinha apenas 10 anos quando ele deixou este mundo, e a mãe, que lhe deu um empurrãozinho para sua primeira transferência, da desportiva ferroviária para o Vitória. Atualmente o ex-goleiro campeão pelo nosso Timbu em 2004, trabalha como técnico de futebol, e já dirigiu diversas equipes do interior brasileiro. Atualmente dirige a equipe do Maguari no Campeonato Pernambucano. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!